Oi, gente! Não são só computadores e smartphones que contam com uma ajudinha de acessórios super legais pros gamers. Não acredita? Então dá uma olhada nas dicas que eu preparei pra você. No vídeo de hoje, eu separei vários acessórios incríveis pros consoles de videogame que dão um show e te ajudam a ter uma experiência ainda mais legal na hora de jogar. O primeiro acessório que eu quero te mostrar é o suporte de controles com carregador. Independente do console, você consegue encontrar suportes que carregam os controles dos videogames enquanto você não joga. Pra fazer isso, esses suportes contam com uma conexão USB que se encaixa no seu videogame e ele carrega todos os controles conectados ao suporte. O mais legal é que com esse suporte você deixa seus controles protegidos e bem seguros, porque eles ficam bem presos a eles. Nos casos de plataformas Playstation e Xbox, você encontra modelos com suporte pra dois controles que podem se conectar tanto nos videogames quanto em computadores através do cabo USB pra carregar enquanto você não joga ou até pra deixar um controle carregando enquanto você usa outro. Já pro Nintendo Switch, existem modelos que carregam ao mesmo tempo até quatro Joy-Con, que são controles do Switch e contam com indicadores dos níveis de carga das baterias dos controles. Assim você tá sempre por dentro de como tá a energia dos controles do console da Nintendo. E se você quiser, também pode apostar no suporte pros próprios consoles de videogame. Usuários das plataformas Playstation e Xbox podem usar uma base vertical que vem com sistemas de refrigeração que se conectam nos consoles e, além de deixar eles bem fixos e presos, também evitam que eles esquentem muito enquanto você joga por muito tempo. Você, inclusive, encontra modelos que vêm com suporte e carregadores pros controles dos consoles também. Demais, né? É só encaixar e conectar o console na entrada USB da base que ela vai ativar o sistema de refrigeração, deixar o videogame bem fixo e, de quebra, também carrega os controles. É um acessório super prático e ajuda muito a manter a vida útil do seu console, porque não vai deixar ele esquentar. Ah, e eu não mencionei o Switch porque ele já vem com o dock, que é um suporte que você conecta na televisão pra reproduzir os games e jogar à vontade, tá? Quer ver mais acessórios legais pros videogames? Calma que eu já vou continuar, mas antes disso, que tal você me contar aqui nos comentários qual acessório você acha indispensável na hora de jogar? Não vale falar que é o controle, hein? Bom, e por falar no Switch, eu quero te indicar dois acessórios incríveis. Primeiro, vou te mostrar acessórios focados em proteção. Como o Switch é um console híbrido, que pode ser jogado tanto numa TV quanto em modo portátil ou através de uma tela, eu super indico usar acessórios que protegem ele quando você for jogar no modo portátil. Pra proteger a tela, você pode apostar em películas de vidro que protegem tanto contra riscos quanto quedas. Eu também sugiro capinhas de silicone, que vão proteger todo o corpo do console e evitar que ele escorregue das suas mãos quando você jogar algum game. E na hora de transportar seu Switch, a minha recomendação vai para os estojos e bolsas de viagem, que além de proteger todo o console, também tem suporte para cabos e cartuchos dos jogos. E se você quer mais conforto na hora de jogar com os Joy-Con, eu indico esse suporte de mão. O conjunto de controles do Switch é formado por dois Joy-Con, que são esses controles fininhos. Eles podem ser encaixados nas laterais da tela do Switch para ativar todos os comandos do modo portátil, ou podem ser usados nas mãos dos jogadores. Só que se você quiser jogar com outra pessoa, pode dividir os Joy-Con e disputar partidas multiplayer sem precisar apostar em um novo conjunto. E para ter mais conforto na hora de jogar, esse suporte com o formato de um controle tradicional tem um encaixe perfeito para o Joy-Con e deixa sua experiência mais fácil se achar que o controle é muito pequeno para você. E se você quiser, ainda encontra esse mesmo suporte em formato de volante para disputar partidas de Mario Kart e outros jogos de corrida. Por último, você também pode ficar de olho em acessórios que aumentam o armazenamento dos consoles. Por exemplo, no caso das plataformas Playstation, como o Playstation 4 e o 5, você pode usar um HD externo para instalar games e salvar imagens e vídeos das partidas de um jeito super prático através da conexão USB dos consoles. Mas para fazer isso, você precisa seguir algumas indicações. Olha só! O HD externo precisa ser de modelos de alta velocidade e que fazem transferências de no mínimo 5 gigas por segundo. E precisam ter uma capacidade mínima de 250 gigas e uma capacidade máxima de 8 tera. Mas não se preocupa, porque existem vários modelos disponíveis no Magalu que atingem esses requisitos, tá? Se você tem um Xbox Series X ou Series S, pode usar cartões de memória de 1 tera próprios pra eles. Isso porque os dois consoles vêm com entradas pra cartões especialmente feitos pra esse cartão, que conta com a tecnologia de arquitetura de velocidade Xbox pra tempos de carregamento mais rápidos e desempenho totalmente otimizado pros jogos de todas as gerações dos consoles. E pro Nintendo Switch, a opção é o tradicional cartão microSD, que também segue algumas indicações de uso. Pro console da Nintendo, você pode usar cartões microSDHC de 4 a 32 gigas ou um cartão microSDXC, de 64 ou mais gigas. E existem vários outros tipos de acessórios que te ajudam a ter experiências ainda mais incríveis nos consoles. Você pode usar uma webcam pra aparecer em transmissões ao vivo nas plataformas de streaming, pode apostar em diferentes modelos de controles e até joysticks de arcade, e até capas protetoras anti poeira pra cuidar bem do seu videogame. Viu só quanto acessório legal tem pros consoles de videogames? Pra quem quer cuidar da vida útil deles, dos controles ou até melhorar alguns componentes, é só ficar de olho no Magalu, porque acessório não falta pra deixar sua experiência com os games ainda mais legais! Você usa e recomenda algum acessório diferente no seu console? Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui!